Criar perigo, Richalissane, a tentativa de meter aqui para a direita, onde aparece Everton Sorlinha, uma das novidades hoje no Onze. Atenção a Renal Lodi, é ele quem procura meter na área. Olá para a área, atenção ao cruzamento, tentativa ali de São Paulo ser o primeiro para marcar o Brasil. Lá está Richalissane, Neymar ao lado. Primeira grande oportunidade no Engenhão para o Brasil, Neymar. Comazes para o centro do ataque, para dar a tal liberdade ao Neymar. Sob linha, bola picada já para a área. As informações que são passadas para dentro das quatro. Outra vez ali o Richalissane, entre o Santa Maria e o Corzo, portanto entre o central direito e o alto direito do Peru. Mas depois nas etapas derradeiras do ataque do Brasil, o Richalissane, bom esquerdinho na frente. Paquetá, aí está Neymar a tentar fugir. Leva-lhe, vai sair, bomba. Toma, e a bola a fugir ali, bomba. Com a bola a sair das mãos de Galheza, ninguém para a recarga. Galheza é a segunda a conseguir resolver. Mais uma excelente estilo que deixa a equipa a jogar com 10 desde o minuto 48. Atenção a Everton, sob linha. E mais um remate para o encasso de Galheza. Pouco de bola parada no livre, agora também atenção ao Brasil. Primeira defesa, recarga. E temos guarda-redes. Galheza, duas vezes Galheza. São Galheza no Engenhão. Aí o pormenor do toque do Casemiro para o Paquetá, depois a bola lá para a área. Apareceu no Neymar, nem à primeira nem à segunda. Tinha um bom futebol. Ficaram em terceiro lugar do grupo, não conseguiram passar de 46 e o minuto 48 do jogo com o Chibos. Quarto final, até à expulsão do Gabriel Zú. Na área, acabou por conseguir limpar Danilo. E a bola que... Paquetá. Remate longe, defesa. Através dele, Galheza. Mais um remate. A bola fica no Neymar, vamos ver o que faz Neymar. Procurava adiantar ali, Richalizane tentava meter para Neymar. A bola ainda viva na área. Mais um remate do Sublinha. Conta a muralha defensiva peruana. Está aqui para Danilo. Lança Everton Sublinha. Para a esquerda. Porque aquilo que acontecia era que o frete tem sempre... Sublinha que ainda há instantes atrás podia ter marcado. Não fosse a bola. A qualidade do relevado. Tem-se queixado disso o Tite. Como em Lapadula. Sente o tirado para a área. Não aparece ninguém do Peru. Do Brasil, Richalizane vai para a área. Bate-se. Enrolado. O Rizouque irá fazer Neymar. Consegue passar. Pode marcar Neymar. Quis tocar. Gol. Valeu. Neymar para Paquetá. 1-0. Para o Brasil. Consegue assim desbloquear. E não há o grande marcador no Engenhão. Brasil marca por Lucas Paquetá. E todos querem abraçar o homem do gol. Lança de insistência. Na verdade, se lembrar histórias do выступления. Interessante a criação. Sebolla. O que é um pouco mais tarde. Depois de ataque à сбoração Brasileira. O que agora? 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 Everton! E o que agora? O que agora? O que agora?